Eu tenho feito coisas que tantas pessoas iam descer à minha volta, a começar por serem aqui, a administratura, e eu queria que os colegas João Costa me lembrem de todas essas batalhas que nós aqui travámos nesses períodos que ele ficou, mas estou muito sensibilizado por essas palavras que me dirigiram, mas não é um... não se não há espera que eu vá fazer uma grande intervenção, se não há espera que eu vá dar atenção, e portanto a melhor forma de a distribuir neste momento é dando essa lição na base dos aconselhos de todos. Muito obrigado, Sr. Doutor. Quando fui convidada em 1997 a participar de uma mesa redonda sobre musicologia e sociologia coordenada por Cristiane Caban no âmbito do Congresso da Sociedade Internacional de Musicologia em Londres, apresentei uma comunicação que tinha por título Sociologia da Música como Musicologia Autocrítica. Definição que a sociologia da música começa por ser uma sociologia de conhecimento. Discutir diferentes compreensões de música, contextualmente situadas, por se põe em ter em conta diferentes compreensões da compreensão. Ou por outras palavras, passar da observação de primeira ordem para uma observação de segunda ordem, para a observação das observações, para a auto-observação. Nessa ocasião, lembrei que já Tchad Siger, um conhecido musicólogo norte-americano, tinha apelado por volta de 1970 a uma hermenêutica crítica da musicologia como discurso. A sua formulação é muito semelhante à do filósofo alemão Hans-Georg Gadamer. Todo o conhecimento é contextual, o que pressupõe a compreensão crítica do que somos como de cultura. A sociologia da música começa, pois, por questionar a musicologia e o objeto de conhecimento que ela criou para si própria. Veja-se, por exemplo, a história da música. Ela reproduziu-se dentro da cultura ocidental com a legitimação científica da estética pura, desenvolvida no século XIX e baseada no valor exclusivo da leitura interna da obra de arte. Nessa abordagem tradicional, ela demonstra bem o tipo de interação entre conhecimento e poder, tratado por Foucault e por Pierre. Perspectivas etnocêntricas, de género e de classe, regem o discurso de guido científico. Valores ideológicos são apresentados como modelos de objetividade. Prevalece o ato político de despolitizar a música, para usar a expressão de Bowman, um dos participantes na mesa de bomba. Eis o que me levou, já então, a convocar em meu auxílio como referência crítica a filosofia da história de Walter Benjamin. Com efeito, enquanto Gadamer coloca a produtividade da compreensão dentro do contínuo de uma tradição, Benjamin, na sua linguagem poética, desafia o historiador a dar saltos de tigre sob o céu livre da história. Em vez da fusão de horizontes, resultante de retrospectivas sucessivas, sempre novas, a aquestilhaçar o contínuo da história, reabrir o processo de formação da tradição, sujeitando-o a uma incessante contestação, isto é, dar no fundo às vozes que outrora foram derrotadas, silenciadas ou distorcidas, numa palavra, privadas de fazer história, uma nova oportunidade de se fazer ouvir. Nesta abordagem, a pretensão à verdade é substituída pela ênfase na reciprocidade biológica. Mas não se trata de reduzir as ciências sociais a uma miscelenha de perspectivas individuais, cada uma delas tão válida como as outras. Trata-se, sim, de reconhecer, como defende Emmanuel Wallerstein, antigo presidente da Associação Internacional de Sociologia, que a única objetividade possível é aquela que resulta da submissão da investigação ao juízo intersubjetivo de todos aqueles que estudam ou refletem sistematicamente sobre tal ou tal assunto. O que exclui, portanto, que qualquer dos interlocutores use a máscara da objetividade para fazer prevalecer as suas posições subjetivas? Neste sentido, ainda segundo Wallerstein, o facto de o conhecimento ser socialmente construído também significa que é socialmente possível um conhecimento mais válido. Talvez esta breve introdução ajude a perceber porque é que, tendo eu escolhido revisitar o século XVIII, vou começar por me referir ao século XVI, mas com o meu olhar no século XXI, moldado na experiência que se passa hoje comigo e à nossa volta. Sei que o meu olhar não pode ser neutro e assumo isso. Confronto-me com o passado a partir da perspectiva crítica que tenho sobre o presente. E inversamente, faço a partir de uma posição de teoria crítica da sociedade, que incorpora a minha própria capacidade primária de experiência. A experiência de um mundo vivido, cada vez mais dilacerado, pela falta de sentido. O absurdo dos sistemas de poder. A Zinlos e Skype, de que falam Adorno, a Habermas e também a Nahabend. Vejamos então. O que me leva a recuar ao século XVI é o teatro de Gil Vicente. Não só porque vou falar de teatro e música, mas por encontrar nele fragmentos que, arrancados ao contínuo da história, surgem para nós carregados de atualidade. Como, por exemplo, os seguintes, que ainda recentemente voltei a recordar noutra ocasião. O texto é castelhano, mas leio em português para facilitar. O meu castelhano é grande coisa. De que te queixas? De Deus, porque não nos fez iguais os nascidos. E sem mancha para nós, nos deu olhos corporais e sentidos. O que temos aqui é um gesto inconformista, por Deus ter dotado os humanos de sentidos, e simultaneamente ter-lhes condenado à desigualdade. O gesto inconformista desloca-se depois do registro teológico para o social. Vou, senhora, trabalhar. Não fora melhor que foras ao menos escudeiro? Ó senhora, assim me quero, homem de baixas maneiras. Que o Estado não é bem-aventurado, que o valor está na pessoa. Não faltam nas peças de Gil Vicente momentos de observação crítica, como este. Mas é ainda nesta trágico-média, que encontramos poucas versos depois, enunciado o conceito que poderia servir de epígrafe a toda a obra dele, pela eloquência com que exprime esse gesto inconformista, inseparável do ímpeto de descoberta, inovação, abertura que agitava então o país e o mundo. O impossível, andamos, e não por outra coisa. Um teatro de corte como o de Gil Vicente é, só por si, sintoma da efervescência social, cultural e política que se vivia na sociedade portuguesa. Para mais, era um teatro em vernáculo, por vezes em castelhano, frequentemente bilíngue, mas na sua maior parte em português. O que trazia para dentro da esfera do poder, divertindo-a, a consciência crítica da complexidade do mundo e a exigência de o repensar. Tudo então fazia prever que essa tradição teatral continuasse a florescer, tal como era desejável que as negociações entre grupos sociais, tendo por pano de fundo os diferentes religiosos, mantivessem em aberto as perspetivas de desenvolvimento e travassem os estragos, entretanto, causados pela expulsão dos judeus. Mas não. Em vez dessa negociação, ainda aparentemente refletida nos painéis de Nuno Gonçalves, cerca de 1480, o conflito é radicalizado. Com a introdução em Portugal da Inquisição, em 1536, data da presumível morte de Gil Vicente, e com a entrega do monopólio da educação à Companhia de Jesus. Os vários bloqueios estruturais de longa duração que daí resultaram têm sido largamente tratados pela historiografia. Foram abordados, entre outros, por Vitorino Magalhães Godinho, nas artes José Augusto de França, em especial na música, João Fritas Branco, os três fizeram escola nesta casa, e também com eles eu muito aprendi, embora não tenha sido seu aluno no sentido formal do termo. Mas há um bloqueio estrutural de longa duração na área da cultura que, a meu ver, não tem sido suficientemente enfatizado. O desaparecimento do teatro de corte em língua portuguesa. A suspeição que, a partir de então, recai sobre o teatro está bem patente no privilégio de 1588 de Felipe II. Em vez de incentivado, o teatro passa a ser apenas tolerado e é o sob condição de que uma parte das receitas dos espetáculos reverta para obras de caridade. Em Lisboa, o privilégio tem como beneficiário o Hospital de Osso Santos. Pioneiro no teatro da corte, Portugal torna-se assim um caso singular na Europa. Um país que, desde então, não voltará a ter verdadeiramente um teatro de corte na respectiva língua nacional. É desse bloqueio estrutural de longa duração que eu gostaria agora de falar na revisitação do século XVIII e dos impasses da esfera pública em Portugal. Na minha abordagem sociológica, ou histórico-sociológica, a música, tal como o teatro, ou o cruzamento de ambos na ópera, são encarados como sistemas de comunicação. O social na música e na arte em geral é o comunicativo. Trata-se de considerar a estrutura e a função da comunicação, isto é, por um lado, os seus processos de autorregulação e, por outro, a dinâmica da sua articulação com a mudança social e política, ou, mais precisamente, com as transformações da esfera pública, um conceito que toma Habermas nas suas duas variantes, esfera pública representativa e esfera pública burguesa ou dos cidadãos. Inarente à esfera pública representativa, é um modelo de comunicação baseado na representação do próprio cargo ou condição. Típico da mesma, é o poder do príncipe sobre todas as formas de publicidade. Sem imprimátio régio, nada pode ser publicado. Espetáculos ou eventos públicos são também objeto de rigoroso controlo. A gênese de uma esfera pública burguesa ou de cidadãos está, por sua vez, ligada ao desenvolvimento da atividade económica privada, à sua crescente internacionalização e à relação cada vez mais estreita que se estabelece entre a circulação de mercadorias e a circulação de notícias, desembocando no sorto de uma força exclusiva única, como chama Habermas, a imprensa periódica, a qual, em alguns países europeus, começa a ser diária desde meados do século XVII. Parte integrante desse processo é o desenvolvimento do mercado de bens e atividades culturais, compreendendo não só materiais impressos, mas também outro tipo de objetos culturais e artísticos, incluindo espetáculos públicos. Observemos este quadro da atividade musico-teatral em Lisboa, desde cerca de 1730, até à inauguração do Teatro de São Carlos, um quadro que costumo utilizar para ajudar numa visão global. O que ressalta desde logo é a estreita correlação entre as mudanças políticas e as mudanças nos sistemas de comunicação. Soblinha apenas os traços principais. O teatro reentra no acordo dois séculos após ter sido dela venido. Mas a partir de 1730, o teatro de acordo passa a ser exclusivamente constituído por ópera italiana. Não se retoma a tradição vicentina de um teatro em língua portuguesa ou de expressão ibérica. O teatro não integra a esfera pública representativa, isto é, as ocasiões em que o rei e a sua corte se apresentam solemnemente em público. Tal função é exclusivamente reservada às cerimónias religiosas. A ópera séria, também em língua italiana, é levada à cena num teatro público, excluída do cerimonial da corte. É uma situação atípica. que diferencia a corte de Lisboa de outras cortes europeias. O rei, nas raras ocasiões em que a frequenta, não o faz oficialmente, mas sim incógnito. Noutro teatro público, o teatro do Bairro Alto, uma companhia de bonifratas apresenta espetáculos musico-teatrais em língua portuguesa, principalmente óperas do judeu, então vamos desde a cima. Na capela real não são admitidas mulheres. Por isso, na ópera cómica representada na corte, todos os papéis são representados por homens, incluindo castrados. Pelo contrário, na ópera séria, no teatro público, são admitidas mulheres no palco, mas não na sala. Para ser frequentado por mulheres, o espetáculo é privatizado. torna-se um particular de senhoras, como diz o Conde de Iriçã, previamente contratado por iniciativa e cotização das mesmas. Com José I, a mudança é bem evidente. O teatro e não só a igreja passa a integrar a esfera pública representativa. Logo desde 1752, a obra séria de Metastásio é representada na corte com essa nova função. A encenação do esplendor real no teatro culmina com a edificação da obra do Tejo, inaugurada em abril de 1755. O que não muda é a intradição das mulheres no palco. A obra na corte continua reservada aos músicos da Capela Real, mas a sala passa a ser franqueada a mulheres em camarotes que lhes são especialmente destinados. O cerimonial representativo é de resto regulado por um protocolo pombalino. O avalo produzido pelo terramoto, como se vê no esquema, é também social e político. Quando a obra é retomada em 1761, nos teatros régios, já reflete um novo ambiente sociocultural, sem dúvida marcado por uma crescente influência burguesa. A obra bufa de Goldoni destrona a obra série metastásio. Os teatros públicos falaremos depois. Em manifesto contrário com a época de José I, o início do reinado Maria I é marcado pelo ressorno à velha tradição de hostilidade ao teatro. As representações cénicas quase desaparecem da corte. A intradição de mulheres no palco torna-se extensiva aos espetáculos públicos e mantém-se em vigor até 1799. Com o início da regência de facto do Príncipe Herdeiro, verifica-se uma abertura ao género cómico, com a representação cénica pelo carnaval. Entretanto, nos teatros públicos é de assinalar o surto de um reportório musical-teatual em língua portuguesa. Com a inauguração do Teatro São Carlos em 1793, transfere-se para este a função dos teatros régios, que cessam a sua atividade. Construído como teatro público e fortemente apoiado pelos grandes negociantes de Lisboa, o São Carlos surge da esfera pública burguesa, mas serve simultaneamente a esfera pública representativa. Ópera Italiana na Presença do Rei é a fórmula que resume o programa deste, como lhe tem chamado, Teatro de Corte para a Burguesia. Note-se, enfim, que o desaparecimento de um teatro de corte em língua portuguesa, reiterado ao longo do século XVIII, se prolonga através do São Carlos até ao fim da monarquia. Como tenho sublinhado, no primeiro teatro do Estado só são contratadas companhias italianas e só se canta italiano. Os conquistadores portugueses têm de escrever sobre libretos traduzidos para italiano, regra que não deixou de aplicar-se paradoxalmente em 1899 à Serrana de Alfredo Queiro que se inscrevia num projeto de nacionalismo musical. Este breve panorama ajuda a enquadrar alguns tópicos relevantes para a discussão. As cartas do Abado António da Costa, uma recensão crítica do padre Francisco Bernardo Lima a uma ópera italiana do Galdónio no Porto, o Alvarado 1771 de José I que aprova a Constituição e o Regulamento da Instituição para a Subsistência dos Teatros Públicos o Discurso Teológico a Ópera e os Impassos da Esfera Pública. Vou limitar-me aqui aos dois últimos pontos. A instituição é constituída em 1771 como Sociedade por Ações por a iniciativa de 40 grandes negociantes de Lisboa. O propósito da sociedade é manter dois teatros públicos em Lisboa um de ópera e comédias italianas outro de drama e comédias portuguesas. Os fundamentos do projeto e o Regulamento da Atividade Teatral constam do Alvarado que aprova a Constituição da Sociedade e que concede o monopólio da atividade teatral em Lisboa. Surge assim como veremos pela primeira vez em Portugal tanto quanto é de meu conhecimento um discurso oficial e luminista sobre o teatro em manifesta ruptura com a tradicional suspeição que sobre o teatro recaía desde a introdução da Inquisição. Os homens de negócio da Praça de Lisboa me representaram o grande espreendedor e autoridade que resulta a todas as noções do estabelecimento dos teatros públicos por serem estes quando são bem regulados escola escola onde os povos aprendem etc etc civilizando-se e desterrando insensivelmente alguns restos de barbaridade que neles deixaram os séculos infelizes da ignorância. Já em 1984 chamei a atenção na minha tese de autoramento para a relação entre este texto e um determinado passo das memórias de Jacques Marraton publicadas em Londres em 1813 onde este se refere a reformas em curso na época pombalina nos seguintes termos esta família dos cruzes que estava ligada a participar numa sociedade tão protegida pelo Marquês de Pombal concorreu muito pelo seu valimento para se introduzir entre as famílias do comércio e pessoas limpas uma certa sociabilidade e polidez que antes não havia pois mais abaixo o que tem contribuído muito para desterrar o resto de costumes moriscos que ainda se conservavam e pôr a nação ao nível das mais polidas da Europa no Alvará fala-se eu já tinha passado este slide que acabei de ler no Alvará fala-se de desterrar os restos de barbaridade nas memórias de Raton de desterrar os costumes moriscos mas enquanto no Alvará se sublinha a ideia de teatro como escola e se contrapõe civilizar aos séculos infelizes da ignorância já nas memórias de Raton o valor fundamental é a convivência ou sociabilidade Raton dá o exemplo das partidas ou recepções em casas burguesas mas podia ter mencionado a abertura dos dois teatros como extensão dessa sociabilidade ao espaço público com efeito o que está em causa é um novo modelo de comunicação distinto daqueles que até então havia vigorado eram estes dois os teatros em o primeiro da obra italiana e o que está ali ao cantinho das comédias portuguesas distinto dos teatros de João Quinto que eram todos excluídos da esfera pública representativa e que fosse qual fosse o género eram considerados suspeitos de promover os maus costumes distinto da obra do Tejo e dos teatros régios que no reinado de José I tinham passado a integrar a esfera pública representativa em ambos os modelos mantinha-se o costume morisco da discriminação das mulheres que ou eram deixadas em casa ou permaneciam invisíveis ou tinham um lugar à parte as mudanças introduzidas com a sociedade dos teatros públicos não eram pouca monta por um lado graças à declaração da missão civilizadora da arte dramática e num outro artigo do regulamento à declaração vejam bem à declaração do caráter não infamante da profissão de ator o teatro tornava-se um local digno de ser frequentado pela gente da corte e pela classe por outro lado graças a outra disposição do regulamento que franqueava o acesso gratuito às mulheres desde que acompanhadas favorecia-se a frequência dos espetáculos pelas famílias e punha-se termo desse modo ao costume morisco da segregação feminina passaram a ser admitidas mulheres tanto no palco como na sala famílias nobres e plebeias misturavam-se indiscriminadamente segundo as suas posses em vez de ocuparem lugares separados em função do género ou da hierarquia de cargo e condição a ausência deste tipo de hierarquia esclarece a razão pela qual o monarca acompanhado da família real nunca visitava os espetáculos se não incógnito ele estava lá toda a gente o via mas estava incógnito porque não havia protocolo da coisa a sociabilidade que fala Raton manifesta-se assim no teatro como parte integrante de uma esfera pública burguesa emergente tão importante era esse desígnio para a burguesia cosmopolita que a parte relativa à exploração comercial e à distribuição de lucros é claramente relegada para o segundo plano nos estatutos investe-se no teatro não como fonte imediata de rendimentos mas sim como fator de ser infraestrutural de desenvolvimento da sociedade civil o que não estava diretamente na mão dos negociantes era promover outras dimensões da esfera pública burguesa designadamente o surto de uma imprensa periódica que permitisse o uso público da razão para os cidadãos no que respeita concretamente à prática teatral a ausência de debate público é absoluta a já referida crítica do cóno do Francisco Bernardo Lima ao tal espetáculo no Porto permanece como exemplar único até final do século o contraste com outros países da Europa é flagrante por exemplo a Caralho de Buffon em Paris em 1652 são centenas de publicações muitas dezenas mais de uma centena de publicações em poucos anos uma das questões não debatidas em Portugal é a da hegemonia da obra italiana no jogo das estratégias de distinção é ela que absorve a parte mais substancial dos recursos do teatro da Rua dos Contes sem massa crítica que suscitasse um debate público não há então condições para pôr em causa essa hierarquia para a qual muito contribuirá à ausência de um teatro de corte em língua portuguesa desde a época vicentina é certo que no teatro do Cilifre se expossa anos mais tarde um movimento promotor de ópera em língua portuguesa mas não consegue impor-se como alternativa contra a hegemônica permitam-me uma rápida comparação com os estados germânicos pois também na Alemanha e desde muito mais cedo que em Portugal a obra italiana se tornara teatro de corte o que faz a diferença nas duas situações é a massa crítica burguesa e a poderosa esfera pública cívica que ali se desenvolveram além do mais o princípio luterano da livre interpretação da Bíblia na sua tradução em vernáculo tinha desencadeado a alfabetização e a aquisição de literacia em massa enquanto em Portugal nas palavras do Cavaleiro de Oliveira a leitura da Bíblia era inteira e severamente proibida assim se promovendo cito a ausência do verdadeiro saber e a craça ignorância não admira que uma questão como a degemonia da obra italiana tenha sido largamente suscitada na imprensa germânica ao longo do século XVIII por contrário em Portugal não há simplesmente debate porque não há massa crítica que o protagonize aqui a burguesia mais cosmopolita reveste-se dos títulos da nobreza e quer para si aquilo que a corte já tinha designadamente ópera italiana na presença do reino na Alemanha o movimento do alfclerbo que emana da esfera pública burguesa ataca implacavelmente a ópera italiana da corte e contrapõe um modelo alternativo ópera em língua alemã o Zinco Espílio o evento ópera alemã tem um enorme alcance num efeito sistémico com profundas implicações culturais sociais e económicas o movimento contra-esmónico ganha tal apoio na esfera pública burguesa que os príncipes germânicos são obrigados um a um a renunciar à ópera italiana como teatro de corte o último a renunciar e a adotar a ópera alemã como teatro de corte é o monarca por oceano corria o ano de 1801 uma data simbólica de viragem de importadora da ópera italiana a Alemanha passava à exportadora da ópera alemã uma viragem equivalente nunca chegará a ocorrer em Portugal o discurso biológico a ópera e os impasses da esfera pública burguesa tanto António da Costa como Francisco Bernardo Lima ambos clérigos têm uma visão do teatro e da ópera completamente oposta à posição então dominante na igreja em relação ao teatro em geral pode ser ainda justamente acrescentado Luís António Vernei pelas considerações que faz sobre tragédia e comédia a ambas reconhecendo igualmente uma função de esclarecimento ou educativa é flagrante o contraste por exemplo com o juízo da verdadeira causa do terremoto publicado em 1756 pelo jesuíta Gabriel Malagrida onde este refluta a explicação do terremoto por causas naturais a verdadeira causa cito era a omnipotência divina que nos visitou com semelhante flagelo para punir os excessos a que o país chegar e quais eram os excessos? os teatros as músicas as danças mais imodestas as comédias mais obscenas os divertimentos e acrescenta era a maior lástima ver naqueles espetáculos profanos pessoas mais insignas em ciência eloquência e virtude fim de citação o nexo entre o terremoto como castigo divino e a suburbíssima casa da obra é também estabelecido por Francisco Pina e Melo em 1756 não há terremoto que não seja fulminado contra a perversidade humana os cantores instrumentistas que tinham vindo de diversas províncias para acrescentarem com as vozes e com os instrumentos as delícias da corte todos fugiram e desampararam a cidade para nunca mais nela ser ouvida a sua música ah Babilónia de Portugal quantas vezes te avisou a misericórdia divina nos clamores dos púlpitos e dos confessionários quantas advertências fizeram os nossos apostólicos tanto Malagrida como Melo limitam-se porém a extrair nos seus escritos as consequências da doutrina que prevalecia a mesma que levaram à interrupção da tradição vicentina no seu elogio de Alrei Dom João IV Príncipe Músico e Príncipe da Música o musicólogo Sampaio Ribeiro em 1958 faz-se porta-voz dessa corrente primeiro ao afirmar que segundo doutrina assente havia muito para Alrei Dom João IV a música que não servisse a Deus falhava a sua principal finalidade depois ao concluir que a destruição pelo fogo da célebre biblioteca musical do monarca quando do terramoto de 1755 numa época em que diz Sampaio Ribeiro já o gosto profano ganhara por completa a música sacra essa destruição diz ele era obra de Deus para evitar a conspurcação e o tripúdio do que fora a juntar com o amor para seu serviço fim de citação uma certa interpretação da teoria do Hétos de Damond de Atenas captada por Platão e depois por Aristóteles é imediatamente reconhecível nesta tradição do pensamento teológico que perdura até o século XX em autores ligados às correntes integristas ou integralistas também ditas neotomistas que se levam a um sítio a moderna renovação escolástica como é o caso além de Sampaio Ribeiro de Gonçalvo Rodrigues de Domingos de Araújo ou Maio de Albuquerque entre outros Gonçalvo Rodrigues por exemplo na sua condenação cito do vírus romântico que tinha irrompido com o iluminismo e particularmente com o Rousseau denuncia na revista O Ordem Nova 1926 palavras dele reparem bem o regresso à barbárie ao primitivismo à infância mental a feminização do masculino o império dos elementos femininos sobre os elementos viris do espírito O veneno musical como se lê no outro artigo tinha aí um papel preponderante O problema musical não é mais do que um aspecto da grande insolução feminina Modernamente o sensualismo musical envolvente e corruptor domina o espírito A razão perdeu-se nos desvios de uma sensibilidade desvairada Separada da razão a música tornou-se como o ópio a morfina e a cocaína Um perigoso dissolvente de energia Ergue paraísos artificiais luxuriosos e sem consistência Todo um universo rubro de pecado Produz uma emoção toda carnal continua a ser a voz do tentador Esta remota tradição teológica já assumida por João IV na sua condenação da música profana por efeminhar as vozes de fundo Caetano de Sousa encontra também acolhimento voltamos ao século XVIII na arte poética de Francisco José Freire o árcade Cândido Lusitano Não se pode negar que a música teatral dos nossos tempos é tão efeminada que mais facilmente serve de corromper e estragar os ânimos do auditório que de os melhorar e purgar como fazia a música antiga Cada um sabe e sente em si que em movimentos de causa no ânimo ouvir os músicos no teatro Que movimentos de causa no ânimo ouvir os músicos no teatro E se tiver um bom gosto e quiser falar a verdade dirá que o canto deus sempre inspira uma doçura e moleza tal que ocultamente vai fazendo com que o povo se entregue às viz paixões do amor e se faça infeminado custando de afetos de afetados requebros das vozes e dos afetos impróprios que move esta tal música pois várias vezes ou nunca sai o auditório do teatro cheio de gravidade e paixões nobres mas somente de uma ternura feminil indigna da ânimo da ânimo vanil Ora, sendo certa música antiga por se ter prevaricado afeminada e dissoluta quanto maior censura não merecerá a moderna que move no auditório afetos indígenas do homem ou por sede do uso das áreas ou da introdução das cantarinas ou da voz dos representantes atores a qual voz por arte ou por natureza afeta-se feminil bom ou seja um corpo doutrinário de tradição tomista ou escolástica que o jesuíta Gabriel de Malagrina se limita a aflorar tem afinal a sua explicitização plena na arte poética de Cândido Muitano com efeito Tomás de Aquino no único trecho da Suma Teológica em que se refere à música fala a propósito da questão de saber se Deus devia ser louvado com cânticos a sua resposta é fundamentalmente negativa pois a música tendia a desviar os crentes da verdadeira finalidade do culto a tradição teológica de demonização do canto ou da música teatrais tem aqui certamente uma das suas origens pois se na própria igreja o esplendor musical das vozes usadas no serviço divino podia fazer incorrer os ouvintes no pecado mortal de se achar como ver mais pela música do que pelas palavras cantadas tanto maior seria o efeito pernicioso para a moral e os bons costumes no contexto profano do teatro de obra onde a música exaltava as paixões terrenas no polo oposto amar a música como uma das belas artes é o que singelamente aproxima o padre católico Teodoro da Almeida que na recriação filosófica de 1751 afirma ser a música o divertimento que mais transporta toda a sua alma e o cavaleiro de Oliveira então exilado em Inglaterra e convertido ao luteranismo descreve este último pela mesma altura na recriação periódica publicada em francês na mesma data 1771 ensinam-nos com razão que é preciso amar a glória às ciências às belas artes e todos os prazeres inocentes que se deve amar a virtude infinitamente e preferivelmente a tudo eis do que ninguém poderá verificar quem nada ama não poderá ser razoável e a insensibilidade por qualquer uma das coisas que nomeei não é só um defeito mas sim um grande crime tudo o que é amável deve ser amado sendo o amor uma paixão universal ele deve ser sempre a nossa paixão dominante bem entendido que esta paixão de que falo se acorde constantemente com a modéstia e com a virtude etc o que ressalta deste texto onde as ciências e as belas artes indiscriminadamente são envolvidas no amor a Deus ao próximo e à virtude em geral errem dizer uma atitude inclusiva de tudo quanto é digno de ser amado por oposição a uma atitude de exclusão ou discriminação desde logo em função da crença religiosa que não só diabolizava o outro ao ponto de retirar a vida e confiscar todos os seus bens e direitos como acontecia aos cristãos novos mas também condenava e perseguia todos os produtos do engenho humano obras científicas e literárias práticas artísticas sobre as quais recaísse a suspeição de heresia ou heterodoxia não admira por isso que a Valeira de Oliveira ao referir-se às causas do terremoto de 1755 e inverta completamente os termos da questão no seu discurso patético publicado em Londres em 1756 também ele atribui as causas do terremoto à cólera ao furor e à indignação de Deus mas causados pelos crimes do santo ofício e da inquisição no seguimento do discurso patético de 1757 também publicado em Londres o Cavaleiro de Oliveira volta a falar do atraso do país mencionando então a ópera e a atividade teatral dir-se-lhe como um dos critérios ou pedras de toque a ter em consideração Portugal assemelha-se a um relógio cujo defeito capital consiste em se atrasar sem a importância do tempo em que todas as capitais da Europa dispõem de soberbos teatros de ópera Lisboa possui a custo o mau teatro de baixa teatral todas as declarações viadas dos teólogos contra as representações teatrais não conseguiram impedir que por fim a ópera se houvesse introduzida em Lisboa essas contradanças essas gigas que os nossos confessores nos pintavam há 45 anos como sendo composições do demónio convido unicamente aos que se fossem devotos fazem hoje como de resto em toda a parte o divertimento da corte da nobreza de todo o povo e mesmo de diversos eclesiásticos ah meus caros compatriotas como é vergonhoso para vós e aflito para mim ter eu fundamento em vos censurar que a verdadeira religião que tanto esses povos esclarecidos e ilustres adotaram publicamente e há tanto tempo professam não tenha ainda conseguido penetrar no meio de vós e que sofrendo por vossa própria falta a mesma sorte que a filosofia a ópera a música e as modas ela talvez ainda não penetra por muito tempo ainda abstraindo a defesa da religião protestante é óbvia a convergência de Cabreiro de Oliveira com as posições de alguns padres católicos Bernardo Lima fala de rigorismo mal entendido dos santos padres António da Costa de Beatices Cabreiro de Oliveira de declamações viadas dos teólogos que este confronto de posições viesse a ter o seu epílogo com altos defeitos em que foram queimados no mesmo dia 20 de setembro de 1761 o padre Malagrida e o cabaleiro de Oliveira um em pessoa o outro em finge mostra bem os equívocos ou as contradições do iluminismo em Portugal embora os motivos invocados para a condenação de Malagrida nada tivessem a ver aparentemente com o seu escrito sobre terremoto é óbvio que uma tal tomada de posição pública punha diretamente em causa as mudanças em curso sob a direção de Pombal daí o facto inédito registado recentemente por Rui Tavares nos trabalhos que fez na Torre do Tombo de real mesa sensória se ter ocupado do caso a posteriori determinando em 1772 mais de 10 anos após o padre Malagrida ter sido queimado que também o seu escrito fosse destruído por fogo fosse como fosse como é sabido o regime Pombalino não extingue a inquisição antes a disciplina e instrumentaliza colocando-a ao serviço de Estado a real mesa sensória controla severamente a circulação de livros e outras publicações e continua a fazer depender do imprimator as obras impressas em Portugal assim por um lado Pombal promove a ascensão da burguesia e favorece o desenvolvimento da sociabilidade mas por outro lado reforça ainda mais a hegemonia da esfera pública representativa reprimindo e sufocando as tentativas ainda que débeis da constituição de uma esfera pública cívica ou burguesa a qual não se podia afirmar sem uma imprensa periódica aberta ao uso público da razão e ao debate de ideias que daí naturalmente decorresse as publicações periódicas em vez de fomentadas são suspensas como acontece em 1762 com a Gazeta de Lisboa e com a Gazeta Literária a partir de 1768 durante 10 anos não é publicado nenhum jornal em Portugal segundo Tengarino até os teatros públicos ou burgueses permitidos pelo Alvará de 71 são só de pouca dura como espaços de sociabilidade por ordem do Marquês de Pombal em 1774 após dois anos de atividade cessa a atividade teatral e a instituição dos teatros públicos é dissolvida a causa é o escândalo da ligação amorosa entre a primadora Zamperini que ostentava no palco diamantes que faziam inveja à família real e o presidente do Senado da Câmara e como do Eiras filho do Marquês de Pombal escândalo que é só por si sintoma das estratégias de comunicação que presidiam aos espetáculos confirmadas por outras fontes da época o que prevalecera na práxis da obra italiana no teatro da Budos Combes não fora como proclamado no Alvará a função educativa ou de esclarecimento por supondo o recolhimento do público e o modelo de identificação de espectador com as personagens e a ação representadas modelo que noutros países emanava da esfera pública burguesa o que prevalecera fora antes a estrutura de comunicação coloquial caracterizada pela forte interação entre as pessoas dos atores e as pessoas dos espectadores o espetáculo transferia-se do palco para a sala todos atores e espectadores eram seus protagonistas as retorações cumulativas entre a exibição do virtuosismo ou dos encantos da diva no palco e a exibição de títulos de nobreza ou de poder dos espectadores na sala suprimiam do horizonte da recepção a ação representada reduziam-na a mero pretexto para a finalidade principal que era afinal a sociabilidade pela qual tanto aspirava a classe média de Lisboa cansada de costumes moriscos com a cessação da atividade dos teatros públicos que volta a restringir a obra dos teatros regios Pombal acaba por dar uma grande machadada nessa tal sociabilidade tão necessária para a emergência de uma esfera pública burguesa acresce que a decisão de Pombal retoma implicitamente a tradição teológica de condenação da atividade teatral em contradição com o discurso oficial iluminista do Alvarado de 1771 ou seja 20 anos após o terramoto e pouco depois de a real mesa sensória ter mandado queimar o escrito de Pablo Malagrida Pombal parece afinal partilhar com o jesuíta a mesma visão do teatro como agente corruptor da moral e dos bons costumes por isso não fica para as meias medidas corta logo mal pela raiz entretanto à luz das pré-compreensões teológicas não deixa ser surpreendente que a promiscuidade dos cantores e instrumentistas da Capela Real servindo ora a cidade de Deus na igreja ora a cidade do diabo no teatro fosse tolerada e até promovida pelo povo português ao longo de todo o século XVIII a chave desta outra aparente contradição que entro no troço final encontramos-a na referência agostiniana por oposição à referência tomista na verdade a dicotomia agostiniana civitate diaboli civitate dei constituiu uma unidade dialética tinha correspondência direta na dicotomia carnaval quaresma como demonstrou Mozart as origens da ópera são indissociáveis da sua função do calendário litúrgico o drama per música florentino era sempre representado pelo carnaval correspondia ao mundo das avessas a civitate diaboli dos deuses pagãos e das paixões terrenas que era necessário conhecer para desceber resistir contrapunham-se das celebrações litúrgicas da civitate dei na quaresma apelando à penitência à abstinência à purificação à conversão o entrude e quarta-feira de cinzas assinalam essa unidade dos contrários que explica por exemplo a duplicidade da magnífica música de Cláudio Monteverdo a sua música dramática ou em geral por semana sobre temas pagãos e as suas missas e outras obras sacras composta respectivamente para o carnaval e a quaresma não era um produto de uma personalidade vilacerada ou esquizofrénica mas sim ambas expressão sublimada da sua devolução de católico convicto sob esta perspetiva também há de presumir que os castrados contratados a peso de ouro pela corte portuguesa para o serviço religioso da capela real pudessem cumprir o seu papel duplice ora na igreja ora no teatro sem que as respectivas funções e correspondentes estilos de performance se deixassem contaminar securicamente os testemunhos disponíveis a este respeito são porém contraditórios por um lado a descrição de William Beckford relativa ao ofício de defuntos na igreja dos mártires em 1787 desmente do preconceito tumista de que a música executada por tão excelentes artistas tendência a provocar mais prazer do que devolução no serviço divino durante alguns minutos reinou um tremendo silêncio e depois o solemne ofício de finais os cantores em palindiciam quando cantavam timor mortes me conturba depois do requiem a missa solene e o meli a incomodação dos depuntos fecha com o liberamento domina da morte eterna que me faz estremecer todos os nervos do corpo e me impressionou tão profundamente que rompia chorar os joelhos batiam-me um de encontro ao outro um suor frio que me descia na testa a dar crédito ao narrador os músicos da capela real eram poesizinhos em entregar-se com devolução aos atos de culto e em provocá-lo igualmente nos ouvintes embora com traços não espiritualmente tão puros tão desligados do corpo e das sensações como os prescritos na doutrina tomista se assim era no ofício de defuntos já numa celebração festiva a descrição de Beckford vai em sentido contrário manifesta a sua surpresa por se encontrar de repente estou a citar não numa igreja mas num esplêndido teatro cintilante de luzes e dos fios de lantejolas muito bater de leque muitos frios alufados e muitos namoricos pela espaçosa nada confortavelmente adaptada para a acomodação de numerosos grupos de senhoras a concavidade em frente do altar de tal modo me parecia um palco e era decorado tão à moda das operas que eu estava sempre à espera de ver a entrada triunfal do herói ou a descida de qualquer divindade pagã cercada de cupidos e de rolas devo confessar que o visto me alegrou o espírito e me encheu de ideias para mim só de profissão Beckford verifica com o sagrado que a música cantada que a missa cantada que numa missa cantada que a música nada tinha de celebra nem patético antes era feita de fragmentos de obras que era inerente que era inerente na praxe ismónica da obra italiana tendiam a marcar os atos de culto mas já o inverso não era verdadeiro a reforma iluminista burguesa em curso na Europa que visava transferir para o teatro o modelo de identificação da religião estava ainda muito longe de se concretizar em Lisboa em Lisboa o valor de culto não se transferia da igreja para o teatro mas em contrapartida o valor de exposição o valor de exibição transferia-se do teatro para a igreja eis o que perdura e até se acentuará no século XIX como bem o observa essa de Queiroz vai-se ao teatro para estar vê-se nas farcas Amélia tomava a sé como sua obra Deus era o seu luxo as profundidades santas outra expressão dessa de Queiroz as profundidades santas a classe média não as buscava nem no teatro nem na igreja aqui me detenho pois o meu propósito era mostrar as contradições ou frustrações do nosso século das luzes um século que na medida em que não conseguiu vencer alguns bloqueios estruturais de longa duração constituiu em certa medida na minha opinião uma oportunidade perdida um fundamentalismo teológico subjugou o país em meados do século XVI 500 anos passados ainda não recuperámos verdadeiramente das consequências desse empate nas últimas décadas tivemos finalmente algum êxito a vencer atrasos seculares na educação na ciência na tecnologia na cultura na coesão social no desenvolvimento humano mas eis que tudo de novo pode fracassar em nome de outro fundamentalismo teológico como já tem sido chamado o da mão invisível dos mercados financeiros as elites ou pseudo-elites que estão no poder dizem-nos que não há alternativas será assim? neste momento de perigo de perigo creio eu há pelo menos uma alternativa aquela proclamada há 500 anos por Gil Vicente o inconformismo o impossível além disso aplausos Obrigada. 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 Eu é que agradeço a vossa presença e a vossa música e o vosso querido. Muito obrigada. Obrigada. Terá lugar um porto de honra no atrio do auditório para o qual estão todos convidados. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Nova Lisboa, professor Dr. António Rendas, declaro encerrada a última lição do Sr. Professor Mário Vieira de Carvalho. Muito obrigada.